Em Homenagem Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Feverei, feverei Tem carnaval, tem carnaval Tem um bus que um violão São Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Feverei, feverei Tem carnaval, tem carnaval Tem um bus que um violão São Flamengo, tem uma negra chamada Teresa São Baby, São Baby Posso não ser um bem do líder Pois é Mas lá em casa todos meus amigos Meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder, do algo mais e da alegria Se eu digo é que moro Em um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Feverei, feverei Tem carnaval Tem carnaval Tem um bus que um violão Sou Flamengo, tenho uma negra chamada Teresa Sou Flamengo, tenho uma negra chamada Teresa Eu sou Flamengo E não desfaço de ninguém Mas em cinco... Are we? We don't have any What's the name of this village? Fusina de Massuasu Abençoado por Deus E bonito por natureza Marquevelê Em fevereiro Morro É Ai... Ai.. Amor Me Morro Seu Go Seu Vai Hav PA тоже Para Gas 吸 Hav Como rapper War ellos Car He Disc Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri